A Secretaria Municipal de Saúde da cidade de Rondonópolis confirmou por meio de nota o primeiro caso de varíola dos macacos no município na tarde desta segunda-feira, dia 22 de agosto. O paciente estava sob investigação desde a semana passada, quando passou por exames. O resultado confirmou a suspeita. O homem, de 45 anos, havia chegado de uma viagem que fez ao Rio de Janeiro. Desde o aparecimento dos primeiros sintomas, ele foi colocado em isolamento até desaparecer completamente as lesões, ou seja, por volta de 21 dias. Os exames laboratoriais foram realizados pelo Laboratório Central do Estado, o LACEN. O paciente confirmado na cidade de Rondonópolis está com sintomas leves. Em todo o estado de Mato Grosso, soma o total de 20 casos confirmados de varíola dos macacos.